Aumentar os investimentos para evitar que os efeitos da crise financeira atinjam o Brasil. Hoje foi lançado o PAC Equipamentos, que vai aquecer a economia com mais de 8 bilhões de reais em compras governamentais. Os recursos vão beneficiar, por exemplo, a indústria de tratores, ônibus, equipamentos militares e material escolar. O PAC Equipamentos lançado hoje quer incentivar o crescimento do país. São mais de 8 bilhões e 400 milhões de reais. Com isso, os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento sobem este ano de cerca de 42 para 51 bilhões de reais. O governo brasileiro está tomando medidas de estímulo à economia para podermos ampliar os nossos investimentos, para podermos estimular a demanda, para podermos aumentar a confiança, porque nesse momento a confiança no mundo cai bastante e para, enfim, acelerar o nosso crescimento. Serão adquiridos 8 mil caminhões para ações de combate à seca e para reequipar as forças armadas, 3 mil patrulhas agrícolas com tratores e outros implementos, 3 mil e 500 retroescavadeiras e 1.300 motoniveladoras para melhorar pequenas estradas e ajudar no escoamento da produção agrícola, 50 perfuratrizes para abrir poços em regiões afetadas pela seca, mais de 2 mil ambulâncias e 1 mil odonto-furgões para equipar unidades do SUS, 160 vagões de trens urbanos, 500 motocicletas para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária, 40 blindados Guarani e 30 veículos lançadores de mísseis para o Ministério da Defesa, mais de 8.500 ônibus para transporte de crianças, principalmente na zona rural, 700 deles adaptados para crianças com deficiência, 3 milhões de carteiras escolares e também serão construídas quase 1.300 quadras esportivas cobertas em escolas. Todo o processo de compra e distribuição do PAC equipamento será eletrônico pela internet para dar mais transparência. O registro de preços é feito com toda a transparência, a pactuação é eletrônica, a assinatura do termo de compromisso dos prefeitos é eletrônica, a liberação de verba dois dias úteis, portanto quem não assinou assine e dois dias depois o dinheiro está na conta. A presidenta Dilma Rousseff disse que o Brasil está preparado para se defender dos efeitos da crise que atinge a Europa e para continuar crescendo, mas que é importante que todos tenham consciência de que a crise internacional é grave para evitar aventuras. Nenhum país do mundo hoje se permite uma política fiscal que não leve em conta, sobretudo, investimentos. Aventuras fiscais é a gente se comportar como se não estivesse acontecendo nada. Nós não nos amedrontamos, mas não podemos fingir que nada está acontecendo. A presidenta Dilma Rousseff também assinou hoje um decreto que cria a chamada margem de preferência à indústria nacional. Isso significa que as compras de material e equipamento médico feitas pelo governo vão dar preferência a produtos fabricados no Brasil, mesmo quando eles custarem um pouco mais que o similar estrangeiro.